Eles estão prontos para ir. 50 laps, a palma vai ringar em 44 laps para ir. Em cada outro lado, uma única eliminação. As últimas três, se eles estarem em uma linha, nós vamos terminar com os três melhores skaters para a última lap. Paulo, 50 voltas, 10 km, quando faltarem 44, a 50 vai tocar. Volta sim, volta não, eliminação simples. Até às últimas três que serão seguidas. Terminamos a prova com três patinadoras. E não começaram a brincar, que ali delegado assumiu logo a liderança na saída. O ritmo está muito, muito forte, tanto que já há duas patinadoras escoladas. E eu peço uma salva-palmas para elas, a Aniana, que é uma patinadora já com alguns anos e continua a participar nestas provas. E a Francisca May, que foi patinadora aqui em Lagos durante muitos anos, agora está a viver em Inglaterra. Palminhas para elas, são duas referências aqui da patinagem em Lagos. Lagos, 20, 33, now is the number 7, 6, 1, to the lead in the lead. Irene Molero Jiménez, Irene Jiménez na primeira posição, liderando a corrida. What an amazing pack, Paulo, what an amazing pack. Lagos, terras do infante. O ritmo não vai muito alto, mas o botão vai bem esticadinho. Ninguém está interessado em mudar posições, já todas escolheram as posições que queriam. Parecem estar mais ou menos confortáveis com as mesmas. A segunda posição é para a patinadora, 775. Ema Porcellini, a italiana, segue na segunda posição. Na terceira posição, vai então a patinadora, 7-9. Maria Fernanda Espinha. E o botão vai confortável, à espera que haja... Número 769, Francisco May, eliminado por overlap. Portanto, o botão vai confortável e ainda não há eliminações ali. As coisas vão todas muito agradáveis para quase toda a gente. Ninguém está muito preocupado com a sua posição. As últimas tentam fazer algumas subidas, como agora por fora. A patinadora que ali vai tentando ganhar lugar de divisões. Mas por agora está tudo bem ainda. Quando começar a eliminar o botão, é que as coisas vão começar a complicar e vão formar vários grupos. A primeira posição é para a gente, não, a eliminação não está na parte. Andiana Lopes, uma grande, 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 grande salve de palmas. Vanessa Wong na primeira posição, a ataca da Hong Kong. Seguida de Andréa Canha, a partiladora internacional portuguesa. Número 785, Andiana Lopes, eliminada por overlap. E então segue a Hong Kong e Canha nas duas primeiras posições. Segue-se a patinadora. Agora não segue a Aura Quintana, bem por fora. E assumiu o controle da corrida. Tocou a sinerta. Aumentou o ritmo da prova, Alejandra Translavinha. Em primeira posição, o chile-skater. Skater de Chile. Aumentou o ritmo da prova, o botão estendeu-se e temos pessoas à fora do botão. 1977. Número 775, Emma Porcellini, eliminada. Constança Jacinto, a portuguesa na frente, número 780. Há atletas que vão a descolar, muitas atletas que descolam. O que faz com que as eliminações sejam quase todas por dobragem. Até agora, aconteceu com mais duas patinadoras, foram eliminadas por dobragem. Número 766, Sofia Scorticini, eliminada por overlap. 780 é patinadora. Constança Jacinto, na primeira posição do peco, da principal peco, Constança Jacinto, o skater de Portugal. A segunda posição, André Akena, também de Portugal. A terceira posição, o líder do ranking, Alejandra Translavinha. A terceira posição, o skater de Colômbia, Kelly Delgado. 7, 5, 3, 1, warning. Atleta 753, uma advertência. A Aura Quintana agora por fora, está também nas primeiras posições. Continua com as chances, assim está por o ritmo. Vamos ver qual é o tempo por volta que vai acinalando. Uma patinadora apenas fora do botão. 20, 95, 20, 95, é o tempo do peco. Agora, número 7, 5, 7, André Acosta, eliminada. Agora, outro skater de primeira posição, número 779. Ring the bell. The last lap, elimination, impact. Maria Fernanda Espinha, que vai liderar a prova. Disputa lá atrás entre a Carlota e a Luísa. Aí vão elas. E é a patinadora de Canelas que não conseguiu evitar a eliminação. Número 7, 5, 5. Luísa Gabriela, eliminada. Esta prova vai... Esta prova vai começando a ganhar com toques de preparação do sprint espetacular. Eu estou a ver que se vão preparando as patinadoras que estão bem descansáveis. Estão a controlar o ritmo. E há sempre alguém para trás. Now, elimination, impact. Attention, please. Skaters, eliminación dentro do grupo. Advención. Advención ahora. E é mesmo... Opa, 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 opa. Não sei então quem é. Vamos cuidar pela informação do Rodrigo. Opa, 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 opa. Número 7, 6, 1. Irene Molero, eliminada. Irene, muchas gracias. Mais uma campainha agora. Ring the bell. And Alex, next lap, elimination lap. Impact. Senior man, to the meeting point, please. E Paulo, grande prova da Carlota que já está ali há 3, 4 voltas de eliminação ali em resves. E com muita experiência sempre a passar. Senhores masculinos para a Câmara de Llamada. Senhores masculinos para a Câmara de Llamada. Na frente agora é mesmo a patinadora Belka, Stine Van Hout. Número 7, 6, 2. Carlota Mendes, eliminated. Bom esforço, Carlota. Uma grande salva de palmas para a Carlota. A Stine que lidera, ela é especialista de velocidade. Mas está aqui a tentar, não bem, obter uma boa apodilação no geral do torneio. Ring the bell. Next lap, elimination. E vamos ver quem será. Atrasadas estão duas patinadoras dos presentes, mas há que lutar até ao fim. Porque o botão às vezes para. Fica agrupado. As duas patinadoras universitárias na Madeira. Agora com mais... Número 7, 5, 9. Maria Beatriz Silva, eliminated. Malminhas para a Maria Beatriz. A Tata Internacional Portuguesa passou por tempos conturbados em termos de saúde. E está aqui a dar o seu máximo. Eu peço uma salva de palmas para ela. Vamos, Bia. Vamos melhorar e evoluir. Ela que está a cursar Medicina no Fuxão. Ora, vem na frente agora a Alexandra, 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 Transladinha. Ela que lidera o ranking, tem o seu capacete alaranjado. Alejandra, em primeira posição, e atenção. Estão atrasadas aqui duas patinadoras. Duas patinadoras atrasadas, 20, 57 nesta volta. Número 7, 6, 0. Sofia Caetano, eliminated. Está a ser uma prova bem descansada. Está a preparar-se em um sprint espetacular. Adriano, vê bem com atenção, porque as últimas voltas vão ser emocionantes. Está tudo fresquinho de Silva. Vai haver aí ataque fortíssimo. Eu acho que os últimos 10 quilómetros vão ser inacreditavelmente incessantes, Paulo. Tudo muito controlado. Constanza novamente na frente. Constanza ainda na first position. Agora, Aura Quintana, que vem na primeira posição aqui na main pack. Número 7, 6, 8. Inês Bittencourt, eliminated. Kelly Delgado, lutam. Kelly Delgado e a Alexandra. Agora, Andréa Kenyat. Omei a fazer um movimento para a frente. E a gente vai se empatizar. O meu movimento para a frente. A gente vai se empatizar. E a gente vai se empatizar. E a gente vai se empatizar. E os jogadores, sempre em bom positions. Número 7, 7'9", Maria Fernanda Espinha, eliminada. Eliminada Fernanda Espinha, vamos ver agora. Ainda temos um grupo grande, 3, 6, 9, 12, 14 patinadoras em prova. Nas minhas contas, 20 laps to go, 14 skaters na corrida. Agora é Stine Van Aout para a primeira posição, liderando o peck. Temos um grande grupo de skaters que pegam a liderança. Áurea. Temos ali também bem colocado e sempre muito escondidinha, que eu ainda nem tinha visto a Margarida. Número 7, 5'4", Dorjalina Ashigar, eliminada. Temos ainda algumas portuguesas, o que é sempre de destacar, porque o escalão dos Senhores Unidos não é um escalão fácil em Portugal. temos tido poucas atletas. Mais uma sineta, mais uma volta de iluminação. Está de um grupinho, Paulo, entre a Kelly Delgado, a Áurea, a Alejandra Transladina, a Manute. Todas a pouparem-se, vamos ver como é que acontece. Eu acho que o final vai ser interessantíssimo. A Vanessa Wong está ali ainda também. Elimination Lap now. 20.09. Número 7, 8, 0. Constança Jacinto, eliminada. Amazing Race from Constança. Que grande corrida, Constança. Uma salva de palmas. Muito dando à prova à Constança. Neste momento temos duas patinadoras. Margarida Souza e Andréa Kenho. Duas portuguesas no meio daquelas 13 patinadoras Calistão. Aqui a mesma Andréa Kenho era à prova agora. 12 patinadoras Calistão. E... Elimination Lap. Atenção de skaters, eliminations! Oi, oi, oi. No final temos três. Estava até que tínhamos duas. Está indo Sara Ribeira ali também. Então temos três patinadoras portuguesas no meio das onze que ali estavam. Número 7, 6, 8, Lucy Korvásova eliminada. Checa a ser eliminada, ela que até ia bem, mas distraiu-se. Agora temos então 11 partilhadores na prova. Next lap, elimination lap, 11 skaters na corrida, na corrida. E agora na cor e na direita, vamos ver. Ai, complicado aqui. 7, 5, 3, 2nd warning, atleta 7, 5, 3, 2nd advertência. Vamos ver quem foi. Número 7, 6, 7, Verónica Korvásova eliminada. Sara Ribeiro conseguiu fugir à eliminação e agora são 10 partilhadores em prova. 12 laps to go. 12 laps to go. 12 laps to go. E agora é a eliminação lap. O end skater, Sara Ribeiro, um pouco, um pouco, um pouco. A main pack. Vai começar a doer esta prova a partir de agora. 2 km para o fim. Mais 200 metros. 20, 65. Número 7, 6, 2. Sara Ribeiro eliminada. E vai super. Passava de lá, vamos passar. Boa prova, Sara. Agora temos duas partilhadoras portuguesas em prova. Agora sim, a Andrea Canha que está a liderar. Marília da Sousa que vem em cima de Alejandra, a transladinha. Estão a parte de trás do cartão. Estão a parte de trás do cartão. Estão a parte de trás do cartão. A parte de trás do cartão. Estão a parte de trás do cartão. E agora... Vamos ver... É um skater da Sada Pati. 1985. Número 7, 7, 3. Laura Palmeiro eliminada. E agora apenas... 8 skaters. 8 skaters para o lado. 8 laps. 8-8. A Andrea Canha na primeira posição. Steen Van Hout came to the leading of the pack. Now it's elimination. Elimination lap. And let's see... Wonk and Quintana in the two last positions. And now... Wow, wow, wow. It's Steen Van Hout. Número 7, 7, 1. Steen Van Hout eliminated. Já não teremos uma velocidade a disputar a sprint final. A única que estava ali especialista em velocidade. Agora estão 7 skaters in the race. And now... 6 laps to go. Elimination lap. Impact. Last position to Vanessa Wong. Atenção à Margarida e à Andrea. A Margarida optou pelo segundo botão. A Andrea optou por ficar no primeiro. Muito disputado esta. Ui, ai, ai, ai. Não para, não para, não para. 1953, the timeline. Número 7, 5, 6. Margarida Souza eliminated. Balmingas entra uma Margarida. Uma grande salva de palmas Margarida. Sétimo lugar. Mais uma vez vai suar a campainha. Ring the bell. Andréa Canha for the first position. And attack. Very good attack from Andréa Canha. A big surprise attack. Andréa vai na frente. Surpreendeu algumas. Pelo menos uma das partilhadoras ficou para trás. Faltam 3 voltas. Agora em todas as voltas vai haver iluminação. 4 skaters in the leading. 18.07. All laps with elimination. Número 7, 7, 6. Vanessa Wong eliminated. Now only 4 skaters in the mid pack. Alejandra, Andrea, Aurea e Kaylee Delgado. And the skater number... Número 7, 5, 3. Elia Tardi eliminated. Elia Tardi a sair e ficam 4 patinadoras. Alessandra Translavinha ataca. Última volta. Last left. Número 7, 7, 7. Andréa Canha eliminated. Delgado inside, Delgado inside. Big, big strong attack. Kaylee, 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 Kaylee Delgado Colombia. Espetáculo. Show time. 16, 13, the time for the last lap. And what the race. Kaylee, a great career. Tell us everything. Estou muito contenta de ter ganhado meu primeiro ano sem e o ano passado. Foi espetacular neste campeonato. É maravilhoso. Sabia que ia com umas contrecantes muito fortes, mas se pode fazer o melhor. Segundo ano em Lagos seguido. Como o ves correndo aqui? Te encanta? Te vai bem? Me encanta, me encanta Lagos, me encanta Portugal, a pista é espetacular, a organização é maravilhosa e sigo no favor de Deus, outra vez estou aqui no próximo ano. Kaylee Delgado a confirmar que está cá no próximo ano. Uma grande, grande, grande salva de palmas para Kaylee.